Oi gente, tudo bom com vocês? É a primeira vez que eu faço compras na Amazon e eu gostaria de mostrar para vocês o que eu comprei, se veio tudo certinho e o valor de cada produto. O vídeo já começou com eu abrindo o pacote que veio o pincel e logo depois eu abri o pacote que veio o bloco de aquarela da Canção junto com a borracha da Faber-Castell. Esses dois primeiros pacotes que eu abri, eu comprei dia 24 de fevereiro e o último pacote eu comprei dia 2 de março, mas os dois chegaram no mesmo dia. O valor do pincel foi R$12,90, o do bloco de aquarela foi R$18,90 e a borracha foi R$2,90. Esse bloco tem 12 folhas e o pincel é o fino. O valor total desses produtos foi R$34,70, mas eu ganhei um desconto de R$15,00 e aí ficou custando R$19,70. E o frete foi grátis, o frete foi grátis e eu ganhei os R$15,00 porque eu fiz a primeira compra. A gramatura do bloco de aquarelas é R$300,00. E uma parte da folha é lisa e a outra parte tem uma textura. Essa aquarela custou R$21,90 e o sketchbook custou R$35,39. Ele tem 98 folhas, gramatura 100 e é no tamanho A5. Eu tinha feito o primeiro pedido usando a conta do meu esposo. Aí depois eu acabei me arrependendo de não ter comprado a aquarela e o sketchbook. Aí eu fiz outra conta porque já que no outro eu ganhei frete grátis, eu queria que tivesse frete grátis de novo. Aí na segunda compra eu também ganhei os R$15,00 e eu achei isso muito bom. O total desse pedido foi R$57,29, mas como eu tive os R$15,00 de desconto custou R$42,29. Eu achei que valeu super a pena ter comprado na Amazon e eu recomendo a todos que comprem lá porque os valores eu achei bem mais barato que nos outros lugares. Eu amei muito ter comprado essas coisas e eu já testei tudo e aprovei também, gostei muito mesmo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários sobre esses produtos, o que vocês quiserem saber que eu respondo. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.